Santa Catarina registrou o primeiro caso suspeito da doença conhecida como varíola do macaco. A notificação, ela foi feita pelo Ministério da Saúde na última sexta-feira e anunciada hoje pelo governo do Estado. A Gabriela Milanese conta pra gente onde ocorreu esse caso e mais informações, né Gabriela? Boa noite. Oi, Udiane, boa noite pra você. O caso aconteceu em Dionísio Serqueira, no extremo oeste do Estado. Trata-se de uma mulher de 27 anos de idade que teve diversas erupções pelo corpo e começou os sintomas no dia 24 de maio. Além disso, outros sintomas também foram diagnosticados, como disfagia, mialgia e também febre. O caso vem sendo investigado pelos órgãos de saúde e agora aguarda os resultados dos exames para outras doenças. Até o momento, não há confirmação de nenhum caso no Estado. O vírus da varíola dos macacos é transmitido de uma pessoa para outra por contato próximo com as lesões pelo corpo, fluidos corporais, gotículas respiratórias e também materiais contaminados, podendo ser, inclusive, roupa de cama. O período de incubação, geralmente, é de 13 dias, mas pode variar até 21 dias. Esse primeiro caso suspeito acendeu, é claro, um alerta para as autoridades de saúde de Santa Catarina, como explica o infectologista da DIV. Vamos assistir. Hoje, não há risco de transmissão a partir desses animais para o ser humano no Brasil. Precisamos manter alerta, manter todo o controle para evitar a disseminação da doença a partir de casos importados, pensando em evitar a transmissão dentro do nosso país. Existem vacinas, seja para a varíola de humano, que tem também uma proteção cruzada para a varíola dos macacos, sejam vacinas específicas para a varíola dos macacos que estão em desenvolvimento. A partir do estabelecimento do risco da propagação dessa doença na população, essas medidas podem ser elencadas para a proteção e o controle de uma possível disseminação, de uma possível epidemia da doença. E segundo o boletim da Organização Mundial da Saúde, divulgado neste domingo, já foram confirmados 257 casos em 20 países fora da África. Aqui na América do Sul, os países Argentina e Bolívia, que fazem fronteira com o Brasil, têm casos suspeitos desde a semana passada. Até agora, nenhuma morte pela doença foi confirmada. E o Diane?